Eu prefiro não falar. Se eu falar, estou em problemas grandes. E não estou em problemas grandes. Como a Liga Norte-Americana está a fazer. Tentando aqui modelar um bocadinho o que são as competições domésticas no futebol europeu. Podemos dizer assim, para começar, que foi um sucesso. E, se calhar, começamos pelo final. Vamos para a final, que foi da madrugada de 9 para 10. Portanto, de sábado para domingo, se não me engano. O Lakers são os primeiros vencedores. Portanto, como se diz na América, de sony-feating, a equipa mais mediática, a equipa com mais títulos a par dos Celtics, a abrir aqui a conta. E, individualmente, LeBron James também a abrir a conta aqui desta NBA Cup. Também parece-me ajustado. Foi considerado o MVP. Portanto, presumo que não tenha sido só da final, nem só da Final Four. Era, se calhar, também na fase dos sete jogos. E vamos começar por aqui. Vamos começar pela final. Os Lakers ganharam 123-109. Os Indiana Pacers foram, se calhar, a grande surpresa deste torneio e conseguiram chegar à final como um dos underdogs. Eliminando, pelo caminho, dois dos grandes favoritos, pelo menos do lado do Oeste. Milwaukee Bucks, Boston Celtics. E, também, na fase grupos, se não me engano, estavam no grupo dos Atlanta Rocks. Se não me engano, acho eu. Contra as Oficial 76ers, Cleveland Cavaliers e The Detroit Pistons. Portanto, foi, apesar de tudo, apesar de não terem ganho, foi um torneio de sucesso. E abriam-no bem as contas para o que será uma excelente época para os Indiana Pacers. Vamos começar pelo jogo. Cabral, qual é que foram as tuas impressões deste jogo específico? E, depois, podes tocar também na Final Four e no resto do torneio. Sim. Rapidamente, é dizer que isto é interessante também porque traz uma coisa nova à NBA, que é jogos, decisões apenas a um jogo. As decisões na NBA são feitas a melhor de sete jogos, o que dá sempre um favoritismo maior às equipas verdadeiramente melhores. E não tens tanta aquela coisa de um underdog ganhar uma NBA. Não se vê muito. Já aconteceu, mas não se vê muito. E aqui pode acontecer porque é a melhor de um jogo. E a melhor de um jogo tudo pode acontecer. Apesar de que, claro, mesmo a melhor de um jogo, quem tiver os melhores jogadores está sempre mais perto de ganhar. E isso viu-se. E os Lakers foram claramente melhores, eram claramente favoritos. E é isso que tu dizes. Eu acho que a NBA tem muito essa cena que parece que é guionada. Parece que isto é tudo escrito. Óbvio que tinha que ser os Lakers a ganhar o primeiro. Óbvio que tinha que ser o Lebron com 40 anos a ganhar o primeiro. Isto parece que é de propósito. Apesar de que o Anthony Davis disse uma coisa e é verdade. Que é muito giro o in-season tournament. Corrou muito bem. Mas tinha muito mais peso para os Pacers do que teve para os Lakers. E tinha muito mais peso para o Ali Burton ser MVP deste torneio do que para o Lebron. Porque isto não torna o Lebron melhor do que o MJ. Eu não meto o Lebron num nível assim. Isto deixou o Lebron exatamente igual ao que estava a semana passada. É mais um título para ele apanhar a pop às partilheiras. Dos muitos que ele tem. E sim, em relação ao jogo. Ele não foi o MVP do jogo. O MVP do último jogo foi o E.D. que faz uma exibição absurda. O Lebron disse que foi domínio à cheque. E foi mesmo. E lá está. O Lebron ter um jogador como o E.D. ao lado, quando estão bem, não é justo. Porque depois dá nisto. Mas eu acho que os Lakers são claramente superiores aos Pacers ainda. A única possibilidade seria aqui uma questão mais de emoção e das coisas não saírem bem para os Lakers. Porque mesmo o match-up acho que favorecia bastante os Lakers. Tal como o match-up com os Suns eu acho que favorece os Lakers. Os Lakers são uma equipa muito grande que têm dificuldades normalmente com jogadores que com bola são muito explosivos e que atacam muito o sexto, muito rapidamente. Porque eles não têm um bom defesa na bola. Não têm o jogador que cola na bola e que chateia. Eles não têm esse jogador. Eles defendem bem o pintado, defendem bem posições mais interiores. Mas esses jogadores mais rápidos fica difícil. E pronto, obviamente que o Ali Burton podia ter aproveitado mais isso. Mas eu acho que depois defensivamente os Pacers têm mais dificuldades. Porque só têm um miles turner. Se tivessem dois ou três, se calhar dava melhor. Mas acho que não me surpreendeu a final, sinceramente. Eu acho que o que me surpreendeu mais foi mesmo os Pacers terem chegado até aqui. E eu acho que essa é a surpresa do torneio. Esse é o ponto positivo do torneio. Porque depois, sinceramente, a vitória dos Lakers, pá... Eu estava atento ao jogo para ver. Pode ser que dê aqui alguma coisa, mas rapidamente eu acho que percebeu-se que isto ia dar para o papai. Papai Lebron. Bruno, as tuas... Não, acho que foi... As tuas ficaram praticamente em tudo. Acho que... Não, eu não vi o jogo. Eu não vi a final. Fui acompanhando alguns jogos das eliminatórias. Se não me engano, vi dois. Mas não vi a final. Achei estranho os pessoas estarem na final depois de afrontarem Bucks e Celtics. Mas foi isso que vocês disseram. Quando é um jogo só, torna tudo muito mais equilibrado. Digamos assim, porque é isso, imprevisível. Porque qualquer coisa pode acontecer num jogo só. Basta estarem mal alguns jogadores da outra equipa ou estarem muito bem os jogadores de certa... De uma equipa mais fraca, ou lida mais fraca... Até porque o match-up dos Pacers com os Bucks nem era... Teoricamente não era muito favorável. Porque os Bucks têm dois homens grandes, bons, o Yanis e o Lopes. E lá está aí, os Pacers só têm o Miles Turner, como eu disse. Sim, mesmo com os Celtics, naquilo que são os registros das duas equipas, os Celtics são melhores. Portanto... Claro. Estamos sempre à espera de mais das outras equipas. Mas surpreenderam os Pacers. Não só terem passado naquele grupo que eu diria, assim, à cabeça, que Caves e Sixers à frente. Talvez os Ox também. Mas os Pacers parece que se focaram nisto com tudo. Parece, tipo, uma motivação extra. Acho que isto é bom porque, lá está, aquilo que já falamos no início... Acho que já chegamos a falar disto no início da época. Isto vem trazer mais competitividade durante a época regular. E ter estes jogos, assim, praticamente... Sim, os jogos foram os jogos de play-offs. Principalmente os últimos. Incrível. E eu, se calhar, nem diria play-offs. Eu diria play-ins. Que é mesmo aquele mata-mata de... Sim, sim. Jogos de desespero. Aqueles jogos que é... Tem que entrar e... Ganhar a morrer. Exatamente. É isso. E acho que isso traz uma coisa boa. Acho que... Acho que é uma forma de não acrescentarem mais jogos ainda. Portanto, não lhes dão sobrecarga porque eles já têm muitos jogos durante o ano. Mas conseguem, de certa forma... Exatamente. Dá interesse e competição. E eu arrependo-me, em certa parte, não ter dado tanto ênfase a este torneio. Achava que ia ser algo banal. Mas depois de ver ali um ou dois jogos assim picantes... Sim, o pessoal não sabia como é que os jogadores iam reagir. E no início era tudo muito confuso. Porque a cada fase de grupos, quando começou... O pessoal não estava a perceber bem, mas... É isso. Exatamente, é isso. Mas sim, depois na final, os Lakers... Os Lakers, pronto... São os Lakers com... E a qualidade individual, já está. Aqui, a ID não teve num dia não. Portanto, facilitou as coisas para os Lakers. Já a pessoa a pedir um mid-season tournament. Isto agora... Ui. E um end-season tournament. Exato. É um no início, é um a meio, é um no fim. E depois playoffs. Aí é bem. Depois também já... Já é mais, claro. Os Lakers ganharam este jogo... Basicamente a fazer dois triplos. Em 13 tentados. Que é quase algo dos anos 90. Exato. Contra a Natura. Não sabia disso. E depois também... Tudo o que foi o AD, muitos lances livres, muitos ressaltos... Lá está. Havia aqui uma espécie de batalha de estilos. O Cabral já tocou no ponto de como é que os países iam parar do tamanho dos Lakers nas tabelas. Sim. Sim. Os Lakers ganham quase o duplo dos ressaltos. Ganham quase o duplo dos ressaltos dos Pancers. Mas digo uma coisa. Este torneio aqui traz alguma vantagem para os Lakers ou acham que põe-nos alerta? Porque no mata-mata já vimos que os Lakers podem ser muito fortes. Tipo playoffs. Basta eles entrarem nos playoffs já são uma equipa bastante em conta. É óbvio que fica tudo mais alerta para os Lakers. Mas acho que isto é tão longe dos playoffs. Sim. Na troca ainda vai haver... Eu não dava grande importância. Vai haver muita coisa interessante. O que eu achei interessante neste jogo foi como é que... Estava a pensar. Os Bucks tiveram muitos problemas em parar o jogo rápido. A palavra dos Pancers é a equipa que está a número 1 em pace da NBA. É uma equipa que joga muito em transições, muito rápido. Sofram ou não pontos. Eles já estão no make-up ofensivo 3 segundos depois. Bem, o Bruno aqui não sei o que é que está a fazer por baixo da mesa. Mas hoje tenho medo. Tenho medo. Tinha-me caído a folha. Tinha-me caído a folha. Estava a tentar apaiá-la. Gostei muito da defesa dos Lakers. Da maneira como me compararam e inibiram muito o jogo do Ali Werton. Havia muita gente a criticar. Como é que ele vai ser um intervalo que tem 4 pontos ou 9 pontos. Não acho que tinha sido problema do Ali Werton. Foi mérito dos Lakers. A defesa boa dos Lakers. Que foi inibindo o jogo do Ali Werton e obrigando outros jogadores a lançar. Depois também os tempos não estavam a cair. O Miles Turner rapidamente teve problemas de faltas ou perdeu um bocadinho de confiança com alguns lançamentos falhados. Os Lakers foram construindo no momento. Mas mesmo assim, os Lakers estavam sempre, parece que parecia muito melhor no jogo. Mas a distância não era assim tão grande. E os players estavam sempre um bocadinho mais perto por causa dos triples e das porcentagens. Mas não foi suficiente. Podemos ir, se calhar. Não sei se querem falar mais alguma coisa do jogo em si. Se querem falar do MVP. Se concordam com o LeBron? Eu tinha lido que o MVP era de todos os jogos. E sendo de todos os jogos, acho que é sendo do LeBron. Viu muita gente a falar mal porque no último jogo a ideia é que brilhou. Mas efetivamente não faz sentido que tu das o MVP por causa de um jogo. Na NBA isso não faz sentido. Tal como tu no futebol não das o melhor jogador de um torneio. Quem é o melhor da final? Não faz sentido. Das o melhor do torneio todo. E aqui foi bem entregue. Foi para ele. Possivelmente. E posso deixar aqui a hot stake. Último MVP da carreira do LeBron. Possivelmente. Vamos ver. Vamos ver. Esta época. Estou lendo o very in-season tournament também? Pois sim. Agora com o in-season o gajo pode ir para a par tipo 3 ou 4 até o final da carreira. Sim. Mas as some VIPs a diferente. Sim. Isto. 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 Pelo menos para já. A nível estatístico. Conta pouco. Mas não deixa de... Eu não tenho nenhum. Portanto. Apesar de tudo. Foi bom ver a ID a ser um monstro. Ele amei do jogo. Aliás. Foi mais para o final do jogo. Fez-me aquela careta de com quem diz. Aparece a quem aparecer. Eu vou atropelar isto. Defensivamente foi à defensive playoff da IA. Vimos o Austin Reeves a fazer um flow game como o Michael Jordan. Vindo bem. 28 pontos. Mesmo assim foi bastante forte. Foi uma primeira parte fortíssima do Austin Reeves. Acho que foi tudo o que se espera destes Lakers, na verdade. O que tu podes esperar de melhor dos Lakers foi o que aconteceu. Foi isso. Vamos ver se teremos nos playoffs jogos de 40 pontos do Anthony Davis. Mas... Mais ter o Anthony Davis se quer. Estes Lakers mostraram que são claramente candidatos a ganhar o título. Mas também foi um bocadinho... As outras equipas já sabem mais ou menos como mais ou menos explorar os Lakers. Onde é que podem fazer isto também. E foi... Estavam com o bloco de notas, estavam ali com os papelinhos e estavam todos a apontar. Ok. O que é que nós temos que fazer para parar estes Lakers? No ano passado foram as finais de conferência. Foram varridos pelos Nuggets. Mas lembrem-se que não foram jogos muito complicados. Não foram jogos muito fáceis para os Nuggets, aliás. Vamos para os meios finais. Estas equipas que caíram aqui foram, no Oeste, uns surpreendentes no Orleans Pelicans, como vimos na antevisão do jogo. Não caíram. Não caíram. Parecia... Calma. Parecia que iam só para Las Vegas para fazer festa e mostraram no jogo que se calhar já tinham feito a festa no dia anterior e como ressaca para o jogo. Mas está. É isto. É que depois metes estas equipas em situações de decisão e dá nisto. Deixa eu dar aqui um bocadinho... Vamos fazer aqui um... Guardar aqui um bocadinho de espaço neste episódio para os Pelicans. O que é que nós achamos destes Pelicans? Não só neste torneio. Apesar de tudo, caíram mal no último jogo, mas foi um bom torneio. Chegar às meios finais é muito bom para uma equipa que, pronto, tem aspirações de chegar aos playoffs e tem todas as possibilidades de fazer isso. Mas o que é que vocês sentiram a partir deste jogo e do que têm visto os Pelicans até agora, que podem ser os Pelicans no final do ano? Se este Zion chega, se o Singuerno chega, o que é que vocês acham dos... do supporting cast, como se diz, dos jogadores de rotação? Eu não gosto deste sorriso, Carol. Digo já. Vou começar, mas olha, Bruno, vou começar contigo. Estamos há dois anos nisto. Estamos há dois anos nesta conversa. Não, estamos há dois anos nisto. Não estamos há dois anos nisto. Estamos há dois anos à espera que os Pelicans sejam saudáveis ao fim da época regular. Estás há dois anos à espera que o Zion não deixe de comer Burger King todos os dias. E o homem só engorda a cada ano que passa e fica difícil. Está pesado, está pesado. Acho que está o mais pesado que já teve. Está pesado. Não, não está nada, não está nada. Então mesmo não está nada, não é bom para ti isto, amor. O jogador está a tremer já. Isso também não é bom dizer que já teve pior que isto. Se tem pior que isto, meu Deus, só quando foi alucinado. Só quando foi alucinado. Sim, pronto. Já deu pior. Não, mas... O pá, acho que o Zion tem uma época inteira ainda para recuperar a forma dele. Uma época inteira para comer. Pronto, se tu o vejas dessa forma, eu vejo uma época inteira para recuperar a forma. E o Zion, na melhor forma, vai ser um Zion a liderar, juntamente com o Ingram, estes Pelicans para os playoffs. E, a meu ver, não caem na primeira ronda. Depois depenho dos matchups, claro. Mas não caem na primeira ronda se conseguirem fazer uma boa época regular. E se chegarem ao fim dessa época regular, bem. E quando eu digo bem, é saudáveis. É com o Zion. Não digo na melhor forma possível, mas a 80% basta. Porque depois há CJ McCollum e Brandon Ingram que não saem pegar no jogo, facilmente. O Zion, digamos que é ali um farol. Muitas das vezes vão precisar de fazer dois para um nele e vai sempre libertar outros jogadores. E o Zion também tem isso no seu jogo. Consegue facilmente identificar também quem são os jogadores livres para lançar o sexto. E depois há atiradores. E há Trey Murphy, que teve lesionado. Há um miúdo novo, o Hawkins, o Rolke, que é muito bom também. Há o próprio Ingram e o McCollum por fora. O próprio Valenciunas consegue ser um bom atirador para a posição que ocupa. Portanto, eu acho que esta equipa está bastante completa. Herbert Jones 3&D. Portanto, acho que a equipa está super completa. É jovem. Precisa aqui de alguma experiência. Vai-lhes fazer bem os playoffs este ano. Eu acho que vão conseguir lá chegar. Vai ser a longo prazo. E depois é preciso manter a consistência. Acho que é isso. Mas eu prevejo uma boa época para os Pelicans. Já nos deram aqui um cheirinho. Claro que caem mal, mas deram-nos um cheirinho daquilo que podem fazer. Também deram-nos um cheirinho mal daquilo que podem fazer. Sim. Mas eu acho que eles têm capacidade para conseguir um lugar nos playoffs. Digo já. Eu, como tu, gosto muito desta rotação. Há aqui jogadores que eu gosto imenso. Já falaste logo em dois dos que eu gosto mais desta equipa. Nosso é o Marfino Herbert Jones. O próprio Alvarado. O Dyson Danos é um miúdo engraçado. O próprio Hawkins é um excelente lançador. E mesmo quando não lança bem, mostra aquela dismalidade de... O que só os lançadores têm. Não interessa se estou 0-16. O próximo lançamento é meu também. E vou assumir. Não tenho medo. Às vezes é mau. Às vezes é bom. Mas pronto. Não estás preocupado. Primeiro, o que eu estou em décimo lugar? Porque já tem um registro positivo. Qual é que é? É de 12-10, acho que eu. Não sei. Mas estou em décimo lugar. De uma zona de play-in. Não tens medo que, por exemplo, o jogo sem bola do Zion e a própria defesa do Zion ou de expolicência pode ser um problema em play-offs? E que os melhores jogadores dos Pelicans não são o suficiente para ganhar uma série? É isso. O fator de defesa acho que pode ser o mais preocupante. Mas eu olho para esta equipa e não vejo um mau defensor. Eu vejo jogadores que, a nível mental, estão mais disponíveis para defender. E Zayninho... Não, não estava a falar da defesa dos Pelicans hoje já. Estava a falar desses... Se calhar os top 3, os McCollum, Ingram, Zion... Sim, a predisposição, é isso. É isso. A predisposição para defender. Eu tendo a dizer isso. Os dois países explorados em... Numa série de sete jogos de play-offs, por exemplo. Mas é isso. Eu acho que é a predisposição para defender. Eu acho que eles sabem o papel deles no ataque. Que depois, defensivamente, são mais desleixados. Mas se nós os virmos a defender, eles são... Eu acho que são excelentes defensores. O McCollum, no entanto, diria que é o pior destes três. Mas eu acho que o Ingram é um excelente defensor. Consegue o ser. E o Zayn, igualmente. Num registro diferente, mas consegue ser. Consegue ser muito bom. Acho que sim. Consegue ser muito bom. Agora, depende. Tens o Valacionas ao lado. Acho que o Zayn, para defender um 4, é perfeitamente válido. Acho que tem essa capacidade. Aliás, diz-me 4s que o Zayn vai ser difícil de parar. Ok? E Anis? Eu não estou a ver assim muitos mais que... Não é necessariamente isso. Eu acho que é a falta de concentração em certos momentos. A própria transição defensiva dele é muito friquinha. Ele próprio, às vezes, está meio a dormir. E não é necessariamente esses jogadores... Claro que esses jogadores também vão ser sempre muito difíceis de defender. Os Yanis, os jogadores grandes... O próprio... Olha, o Julius Randle, nos quartos de final, deu um trabalho difícil de ir ao Yanis. É mais aqueles jogadores abertos que espaçam o campo e obrigam o Zayn a fazer rotações. E se eu tenho algum medo que, por exemplo, eles encontrarem os Kings, ou se encontrarem, assim, uma equipa que lê-se muito, que obrigam o Zayn a correr e a estar concentrado o tempo inteiro, se não pode ter um problema para os Pádicos, por exemplo. Não sei, Cabral. Também acho que tem a ver com a gestão da equipa nesses certos jogos. E os dois chegam lá todos juntos, ou não? Sim, mas eu acho que o Zayn capaz é isso. Eu acho que é uma questão mental. Acho que é uma questão psicológica. Daí eu te digo que tem que ser trabalhado até o fim. Pá, sinceramente, eu... É assim, a minha opinião sobre o Spallica nos últimos anos tem sido uma... Tem que se mostrar de verdade, ano após ano. O Bruno mantém-se confiante. E eu este ano, e disse isto no início, mantive, nas minhas previsões, os Pelicans não muito melhores do que eram. Mantive o Zayn mau, como tem sido. Mas achava, e acho, que ou era este ano ou não vai ser. E então achei... E ele começou bem e eu achei que se calhar ia ser este ano. Ou seja, se calhar íamos ver efetivamente o Zayn que toda a gente espera. E esse Zayn é efetivamente assustador. O problema é que voltou a uma forma física que para um jogador é absolutamente ridículo. E isso afeta muito aquilo que é o jogo dele. O que o Leite estava a dizer das transições defensivas, ele não pode fazer mais que aquilo. Porque se ele se mete a correr para trás todos os jogos com aquele peso todo, o joelho rebenta. Portanto, eu acho que é assustador pensar que ele conseguiu voltar ao peso, ou mais ainda, que teve quando aquilo teve mesmo grave. Acho que neste momento, eu volto a dizer, eu acho que nunca vi o Zayn tão pesado. Sejam bem-vindos ou em episódio especial, nutrição. Eu acho que está absurdo. A juntar a isso, o Brandon Ingram parece que fumou uma ganza antes de todos os jogos. Ando em câmera lenta, quase que parece o Kyle Anderson. Isso é, o Brandon Ingram, coitado, também o... Não, mas isto pode dizer que... Mas o que é? Agora vais olhar a aparência física do jogador. Não, eu acho que isso se vê no jogo mesmo. Já estás a pegar em tudo. É isso que estavas a dizer da disposição para defender, eu acho que isso se nota. Já vi o Ingram a ser um dos melhores defensores da liga. Exato, é isso. Ele tem capacidade para isso. Ele só não é porque não quer. Ponto. E a questão desta equipa, para mim, é... Esta equipa, a nível de jogadores de rotação e de jogadores que não são os grandes, as estrelas, é das melhores da liga. Sem dúvida. O problema desta equipa são as estrelas. Era o que o Leite estava a dizer. Esta equipa não tem estrelas boas o suficiente para fazer nada na NBA. Porque a estrela principal anda preocupada com outras coisas e não pode correr muito se não dá cabo do joelho. A outra estrela dorme mais do que corre também. E anda aí há anos a dizer que vai ser o próximo KD e... Coitado. Isso é uma ofensa ao KD. E andamos aqui. O McCollum nunca foi estrela. Também não é agora que vai ser. Portanto, eu acho que a equipa está construída ao contrário porque... Nós também já falamos disto. É assim, uma equipa precisa de estrelas para ser candidato ao título. Estrelas, tipo... Precisa ter uma estrela. Precisa, precisa. Ou tens um dos melhores jogadores da NBA ou não ganhas nada. Isso aí, hoje em dia esquece. Os Miami estão um caso... Os Miami estão um caso diferente pelo Alex Colston e por toda a cultura. Agora, se olhar as últimas equipas a ganhar campeonatos... Negates... Bucks, Yanis Antetokounmpo. Warriors, Steph Curry. Raptors, Kyle Lennon. Lakers, LeBron James. Pronto, é mais ou menos aqui. Celtics. Não foram o que fez. Sim, mas... Estão sempre lá na luta. Em defesa disto, eu acho que este ano a paridade na liga é tão grande. Há tanto equilíbrio que pode haver aqui uma surpresa. A minha dúvida é se são os pélvicos e a surpresa podem ser. Tenho algumas dúvidas. E não sei se... Mas ele estava aí a dizer... O Celtics tem o Justin Taito, que é um dos melhores jogadores da NBA neste momento. Pronto, por exemplo. Sim, mas eu não o vejo como a escritura aclarada lá. Mas está a começar a ser. Como não foi até agora, não ganhou. Mas tu precisas dar tempo ao Zion. O Zion teve dois anos parado. E continua parado, pelo que eu vejo. Bem, vamos para os Bucks. Os Bucks perderam um por nove pontos para os Pacers. Mas o que é que vemos estes Bucks? Se vemos, pronto, adicionaram um Damian Lillard. Um Jorge. Tem um backcourt. Tem um backcourt de Damian Lillard e de Malik Beasley. O que é que isto quer dizer? Não há defesa de ponto de ataque. E isto viu-se neste jogo contra os Pacers, em que quem assume, se calhar, a defesa do jogador do base contrário, quem vai defender o Steph Curry, ou quem vai defender o Shea, ou quem vai defender, não sei, o Trey A, inclusive, é o Malik Beasley. Chris Middleton, não podemos pedir isto do Chris Middleton. Do Lillard, também não. Bem, há aqui problemas nestes Bucks. Ofensivamente, são uma equipa boa. Ainda vai haver dois de crescimento que vão usar esta época a rolar para isso. E vamos ver se calhar nos playoffs. E estão melhores. Um jogo ofensivo mais forte ainda. Se calhar, integra mais um jogo dinâmico entre o Lillard e o Antetokounmpo. A defesa, pode haver aqui esquemas, como nós falávamos até naquele vídeo que fizemos da troca do Lillard para Milwaukee. O coletivo, o treinador pode proteger aqui os jogadores, mas, às vezes, primeiro se o treinador está a fazer isso e, segundo, se com estes jogadores isso é possível. Se é possível ou se podes ganhar a defender a si. Claro que os Bucks vão ser sempre que uma equipa a lutar pelo título, mas tal como vai com os Nuggets, vamos ver trocas, vamos ver alterações nesta equipa até ao final da época, mas, assim, vocês confiam nos Bucks para ganhar o título? Não. Neste momento, o fato da defesa acho que é importante. Sempre foi e acho que o fato da defesa... Defesa exterior. Sim, defesa exterior, neste caso, sim. Defesa interior, eles têm. Não, sim, a defesa exterior acho importante e é isso. Basta teres um jogador na outra equipa e há muitos, portanto, um base capaz de ser variável, não só em tiro exterior como o Correo Paulo Cesta. Acho que há muitas equipas assim. Assim, à cabeça vem tantos exemplos como Curry, Trae Young, Theron Fox. Não falei do Maxick também este ano? Cheio. Pela velocidade. Cheio, portanto, acho que há aqui muitos jogadores que podem criar estragos sozinhos a uma equipa destas. Portanto, eu não vejo os Bucks como uma ameaça assim tão grande porque a perda do Drew Olliday foi uma perda muito grande porque aquilo que o Lillard dá com bola e que se calhar faltava aos Bucks, eu continuo a achar que a defesa poderá ser ainda mais importante. Portanto, o Drew Olliday, aquilo que perderam com a saída do Drew Olliday pode complicar aqui muitas coisas. Continua como candidatos, se calhar não são os nossos favoritos, é isso. Porque apesar de tudo, tem anos, tem anos, tem Lillard, pronto, é isso. Carol, quando seguis, deixa só também adicionar mais uma pergunta, o treinador. Estás convencido, sendo a sua primeira época como treinador, basicamente primeiro treinador, se queres dar um bocadinho de tempo até... É isso, é isso. Eu acho que é preciso dar tempo porque eu vejo melhorias, eu acho que eles estão bem melhores do que estavam no início da época. Eu acho que muita coisa está a ser escondida para os playoffs, escondida como quem diz. Não há bloqueio direto entre Demo e Lillard e Antetokounmpo, praticamente. E óbvio que isso vai acontecer nos playoffs, tem que acontecer. E eu percebo porque é que não há, porque não precisa de haver agora. E acho que ele está a conseguir encontrar as rotações. Já vemos mais o Lillard a jogar 100 anos, que é o que ele fez a carreira toda, que é jogar com a sua unidade, a comandar e a poder ser o Demo e Lillard que foi por isso que foi contratado, que ganha jogos, que mete... E atenção, neste jogo ele começou bastante mal, até 0-4, acho eu, mas houve um momento em que se ele aquece, esquece, tem um período de 12, 15 pontos e nunca mais... Sim, e eu acho que é importante o jogar... Ele está lá para o final do jogo, não é? É que nós falámos disso na altura, que no final do jogo a vale é dele. Sim, sim, isso aí esquece. Os boxe, pronto, tinha o Middleton, tinha o Yannis que iam dar, mas aqui quando tens Lillard é... Isso aí esquece. Não, e eu acho que a rotação que tem-se visto com o Lillard é interessante, porque é uma rotação com atiradores, com jogadores que abrem o campo e que deixam algum espaço, muito mais espaço do que ele alguma vez teve na carreira e que isso vai-se notar. Agora, há aqui falhas, principalmente defensivas, porque eu acho que ofensivamente esta equipa vai-se encontrar e vai-se a das melhores da liga, das mais imparáveis da liga, até porque o Middleton... Pá, eu já não vi o Middleton tão bem há bastante tempo, desde que eles foram campeões se calhar. Eu acho que ele voltou bem agora. O Brook Lopes está muito bem, está igual ao ano passado. Continua bem, está... Há algum medo, está mais velho, mas continua a ser imparável. Eles precisam de ir atrás e eu acho que talvez consigam de um jogador... Basta um jogador. Um jogador que consiga defender o homem com bola. E o Jacob Lopes, não sei se poderá entrar para este 5 inicial, se sai o Malik Beasley e vai para o bem. Ele está a tentar com o Malik Beasley. Eu não sei se ele está a tentar porque não tem mais opções ou se ele acha com o Malik Beasley é stopper. Mas ele vai perceber rapidamente que não é. Pronto, para nós aqui a mandar um bocadinho do Malik Beasley é preciso lembrar que os melhores lançadores da liga estão a lançar em 1.0 ou 6. O problema é que sempre foi defensivo, não é? Que troca... Eu não sei o que é que há jogadores neste momento que estão aí... Livros, não sei. É isso, livros? Livros, não. Sim, troca. Eles também gastaram de não sei quantas picks que foram, de cabeça não me lembro, no Lillard, não é? Portanto, será sempre coisas assim pequeninas, residuais, ou jogadores como fizeram com o Pidge Attacker. Não, o Pidge Attacker foi trocado, mas poderá ir buscar jogadores assim... Mas pode ser importante. Como os Bulls foram buscar o Beverly no Bayern? Por exemplo, eles precisavam de um Beverly, como há aí alguns... Eles precisavam de um Beverly, depois os outros que tu tens são demasiado caros, eles não conseguem ir buscar um Caruso... Sim, um Caruso, um GameFi, eu sinto que é difícil, mas são jogadores que naquele momento inicial foram baratos. Eles conseguiram achar assim uma peça dessas? Pois é isso, é tentado. Eu cuido a achar que se calhar tem essa peça na equipe. Podem ir buscar sempre para evoluir no banco e não sei o quê, mas pelo menos no playoff não sei se podemos ver um Jack Crowder em entrar e defender se calhar esse jogador o Grêmio. Não sei. É uma hipótese. Há aqui mais alguma equipa que vocês querem salientar pelo bom ou mau desempenho neste índice de interno? É pá, depois tiveste os Knicks, mas... Não sei a classificação do... Os 15, para a parte final, os Celtics. Há uma espera de mais nos Celtics? Não faz grupos. Eu acho que não. Eluminados pelos Placers, mas foi um jogo em Indiana também. Foi um jogo difícil. Eu acho que não, porque eu acho que estas equipas... Assim, todos os elogios que nós dissemos no in-season no tournament, eu não tenho. Acho que isto é incrível. Mas isto é muito mais incrível para as equipas mais underground, mais pequeninas. Pá, e os Celtics, apesar de levar isto a sério e de certeza que levam, e são jogos que contam para a época regular na mesma e que contam muito dinheiro, o que os Celtics se querem ganhar não é isto. Por isso, eu acho que isto também pesa um bocadinho. Porque no momento de tu estás ali num jogo que parece um jogo de sete play-offs, os Celtics vai haver ali um momento que é calmo. Também não vamos agora estar aqui em loucuras e estar aqui a nos matarmos para ganhar este torneio. E enquanto que nos Pacers, a ideia é mesmo essa. É para matar que isto é para chegar lá. Claro que, a partir do momento que chegas às finais, como os Lakers, a partir daí é para ganhar. Estás nas finais, é para ganhar agora. Eu acho que isso pesa um bocadinho. A mentalidade dos Celtics não é a mesma que os Pacers. Certeza. Muito rápido. Em um minuto. Vocês gostaram das percepções das vossas equipas? Nenhuma das equipas foi aos quartos finales sequer. Gostava. O que é que vocês acharam que as vossas equipas podiam ter feito melhor? Ou se o grupo era difícil? Ou se... Não sei. Isto também se um jogo de réper rolar, se calhar foi simplesmente perder-me com outras equipas como acontece normalmente, não é? Não necessariamente uma... Por ocaso, nos Warriors eu vi uma diferença. Ou seja, notava-se que eles estavam aqui a lutar por outra coisa e que queriam isto mais do que os outros jogos. E tiveram quase, porque os Warriors acabaram... Aquilo acabou tudo empatado. E no último jogo, os Warriors precisavam de ganhar por 18, uma coisa assim, aos Timberwolves. E tiveram a ganhar por 23, tipo, quase no quarto período. E depois acabaram por perder o jogo. Porque lá está, como perderam a vantagem que era preciso, depois aquilo foi por ali abaixo e até perderam o jogo. Por isso não tiveram assim tão longe. Mas sim, eu achei interessante o facto de notar a diferença em jogadores, no caso dos Warriors, que estão habituados a ganhar e já ganharam tanto. E mesmo assim, notei a diferença entre um jogo de época regular e um jogo de inicio de tournament. Notava-se ali que era mais importante que os outros. E eu achei isso interessante, até no último jogo. Porque os Warriors, se ganhassem por 18, empatavam e precisavam que houvesse outro resultado a favor deles. Era uma coisa assim. E se ganhassem por 23, ganhavam de vez. E no último jogo, vê-se o Curry, ele estava com o microfone, ele a dizer que queria ganhar por mais de 23, que eram para atacar naquele período, que aqueles dois minutos que faltavam eram importantes para eles irem para cima dos 23. Portanto, as grandes estrelas mesmas que estão habituadas a ganhar, estão a dar valor a isto e isso é importante. Agora, o resto dos Warriors são o que são. Também não vou falar sobre isso. Os jogos fizeram uma má campanha e... Ganharam só as pieces também, tem sido um saco. Sim, tendo em conta que as equipas ditas mais fortes seriam KFC Pacers e Pacers, sim. Pacers não, e Serms e Sixers. E não foram. Pá, para que os Pacers também não foi assim tão mal, tendo em conta que foram à final. Mas sim, é assim, se queremos chegar aos playoffs, são jogos que nós, mesmo em época regular, temos que ganhar. E com esta motivação extra, digamos assim, de play-in, play-off, basicamente. Portanto, aquele mata-mata. Uma composição extra. Não fomos capazes de o fazer, preocupa. Preocupa. Pá, acho que os Ox conseguem ser sempre oito e oitenta e acabam sempre ali naquele mediano. E isso as pessoas estão um bocado porque nunca sabemos bem o que é que podemos esperar. Sabemos que vai acabar sempre igual. Sabemos que vai acabar sempre ali naquela mediocridade e isso não chega. Porque os anos passam, a equipa é jovem, mas cada ano que passa já tem mais um ano de experiência e está-se sempre à espera de mais. Mas, para o caso, é o mesmo que eu queria dizer que é... Eu sinto que o discurso em relação aos Ox é igual, tipo, há três anos. É isso, é isso. Mas continuam a dizer, a equipa é jovem. A equipa é jovem até o dia de deixar de ser jovem também. Também, claro. Não, sim, sim. Mas é assim, quando é que é o auge de um jogador da NBA? É tipo, vinte e sete? Vinte e oito? Sim, mas a questão é, tu não podes esperar que eles cheguem todos a essa idade porque depois os contratos começam... Ah, pois, não, sim, 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 claro. Não, claro. Nem todos os jogadores têm a minha idade, nem... Sei, nem todos os jogadores têm a minha idade, mas eu acho estranho... Eu não noto... Eu também não vejo muitos jogos dos Ox, mas eu não noto uma evolução clara que diga que rumo é que eles vão tomar. Eu sinto que não existe grande evolução nos últimos anos. Houve aquele grande ano que deu expectativa. Essa expectativa depois não foi... Não teve acompanhamento. E depois eu sinto que eles estão aqui na dúvida para que lado é que se viram, porque nada está bem acontecendo. Não, é assim, eu tenho acompanhado a equipa e há sempre, de vez em quando, há sempre assim umas luzes que parece que finalmente estamos aí no caminho certo. E este ano, posso dizer que talvez tenha sido Jalen Johnson a aparecer e realmente, ok, atenção, a equipa parece até bem composta. Consegue aqui, conseguiu tampar a saída do Collins. Conseguiu renovar os contratos do Ocongo, do Dejonta, que eram importantes. Manter aqui a equipa. E as coisas estavam a correr bem. Tivemos o azar da lesão do Jalen Johnson, que estava a ser um dos melhores jogadores da temporada. Sinto que, por vezes, faltam ainda muitas coisas ao Dejonta Murray. Não sei, sinto que... A bola parece que já não está tão presente com o Trae Young, mas mesmo assim o Dejonta está a falhar muitos timings, diria eu. O Bougui tem sido o mais importante a vir do banco. Acho que tem sido dos jogadores mais importantes desta época. Esperava um Ocongo muito melhor o ano passado, acho que faz uma época melhor. Pode ser que, com o tempo, chegue ao ritmo que estou à espera. Mas é exatamente isso. É tipo, este aqui esperava melhor, mas este aqui está melhor, atenção. E depois aquele está muito bem. Parece uma balança. É isso, pois. Eu acho que isso é pior porque cria incerteza. Porque é tipo, os gajos que mandam estão tipo, vamos destruir isto. Ah, não, para aí, está ali um gajo muito bom. Depois vão a seguir. Hum, no final, é para destruir. Não, mas está ali outro. Ah, então vamos manter. E depois andam nisto. E depois acabam com os bulls. É assim que se criam os bulls. Eram as coisas de incertezas, depois não dá nada. Os bulls não é isso. Os bulls não é isso. Quem me dera. Quem me dera está a 40 a 40 todos os anos. Bem, ainda bem que isto é uma pesada sobre os oxos, porque era claramente isso que eu queria fazer. Este último sem-quanto. Eu sabia que ele ia dizer isso. Por teres dado um take-over. Eu sabia. Bem, a Final Porto em Las Vegas foi aqui uma experiência. Hemos tido logo em Las Vegas. Não sei se foi uma experiência para o inevitável, a inevitável expansão que vai haver provavelmente. Que o Lebron vai ser o dono, não é? O Lebron vai ser o dono. O Lebron diz que está interessado em ser o novo. E se calhar será aí o ponto final da carreira como jogador do Lebron James. O que se calhar poderá ser ainda com médias acima de 20 pontos. Nós estamos sempre à espera que o final da carreira do jogador seja sempre descrescendo ali. Até chegar àquele 8.9. Tipo Kobe. 2. Tipo Kobe. Tipo 20-se carta. Com 42 anos. Meia a morrer na 15ª vaga do plantel dos Atlanta Rocks. Ganharam para aí 21 jogos. Mais ou menos isso. E o Lebron parece que não... O Lebron, pronto. O Lebron é Lebron. Não vai... Não quer certamente sair dessa maneira. Vai sair em grande. Vai sair em grande. Fará certamente mais duas, três épocas. Referência com o filho, não é? Que poderá entrar já no próximo draft. E Las Vegas, pelo que vimos, parece ser aqui uma cidade... Não sei se muito viva por basquetebol. Mas será certamente... Trará certamente muito dinheiro à NBA. Acho que será por isso. Será muito naquela ordem tipo Miami. e que nós sabemos que... Vocês viram os jogos nos playoffs. Seja a primeira ronda, seja a final. Às vezes estamos com quatro minutos de jogo. E ainda estão bancadas vazias. Que a malta ainda está lá fora. Ou a beber vodka. Ou a mamar uma linha de coca. Portanto... E depois de bem. No final do jogo já estão todos em cima. Portanto Miami... Lá está. A DS... Não é como aquelas equipas que são mais pequenas. E que têm adeptos fervorosos. E que estão lá antes do jogo. A acompanhar a equipa. Mas terá certamente muito dinheiro. E pronto. Queria só dar esse apontamento sobre a cidade de Las Vegas. Que tem um... Pá. Viu o pavilhão de fora. Pelas transmissões. E parece ser impressionante. Todos os outros esportes vão mover equipas para ali. Portanto parece ser o futuro um bocadinho da liga. Que haverá uma equipa em Las Vegas. Queria só acabar este episódio. Com a saber... Portanto, esta foi a primeira edição. Houve-se que no máximo uma equipa faria sete jogos. Houve várias coisas que muita gente quis... Ou sugeriu mudar para as próximas edições. Que parece imitável que isto que acontecerá nos próximos anos. O que é que vocês acham que a NBA pode mudar nos próximos anos? Que tipo de alterações é que vocês viram? Que se calhar há aqui coisas que não são tão boas este ano. Apesar do sucesso que nós falámos no início do episódio. Está a falar do Innocent Tournament, não é? Do Innocent Tournament como... Pá, não mudava nada. Eu acho que eles vão conseguir evoluir isto. Porque estão sempre à procura da mudança. Mas acho que neste momento é uma coisa nova e é uma coisa boa. Nada, nada. Os câmbios, por exemplo... Não, é isso. Coisas grandes eu também não mudava. Porque eu acho que primeiro é preciso meter isto realmente a funcionar bem. E o pessoal perceber a logística e tudo. E depois sim fazer as mudanças. Eu acho que o mais importante é isso. É a malta ser igual. Porque se for todos os anos que estivessem para mudar, radicalmente, a malta não acompanha. E perde o interesse. Agora, sim. Os campos acho que foi um tiro ao lado. Pá. Tem que arranjar outra forma. Estão muito os vermelhos. Estão muito o futebol dos Bulls. Tem que arranjar outra forma. Tem que arranjar o jogo. Mas olha, eu digo já. Era uma forma de identificar acho que estava a decorrer o jogo do Innocent Tournament. E é para isso. E é para isso. Era um primeiro amigo que ficava muito berrante. Mas estavam a tirar na minha cara que aquilo era um jogo dos Bulls do Innocent Tournament. É preciso identificar de outra forma. Olha, toma-se sangue na cara. Eu acho que é preciso identificar de outra forma. Eu acho que é preciso tirar da... Eu acho que está demasiado misturado nos jogos normais. Está um bocadinho confuso. Tu perceberes quando é que é, quando é que não é. Eu sei que é à terça e à quinta. Ou lá o que é. Mas eu acho que essa organização é preciso ser um pouco mais clara. É só isso. De resto, eu acho que se calhar a única coisa que mais à frente irá acontecer é os grupos passarem de quatro para seis. E estender-se um bocadinho mais. Para seis não dá. Como? São 15 equipas por conferência. E não foi em quatro? Foram cinco? Os grupos eram de cinco? Faz menos grupos? Eu acho que se calhar a outra opção é o desempate. Ah, o desempate também não custe muito, sinceramente. A diferença de pontos. Há equipas que jogam mais rápido e fazem mais pontos. E é normal que essa diferença dos pontos seja maior. Há outras que jogam mais rápido. E há jogos. Mas então não é para fazer o desempate. É isso. Tem que se arranjar um critério. Tem que se arranjar um critério. Este parece ser o mais adequado para já. Não sei se é o perfeito. Acho que é. Foi a diferença de pontos. Acho que faz sentido. Não sei. Mais ou menos. Tu tens às vezes jogos que tens tipo seis minutos ou quatro minutos de garbage time. Estás ali. Sim. E há jogos que tens de prolongamento e contam para a diferença de pontos. Imagina. Imagina. Olha, por exemplo. Última jornada. Os jogadores precisavam de 23 pontos para ganhar um jogo. E se ganhassem por dois, ganhavam o jogo por dois e não passavam. O que é que eu fazia? Malta. Vamos fazer um sexto no nosso próprio sexto e dois para o prolongamento. E matamos os gás no prolongamento. Por que é que eu preciso ganhar o jogo? Mas olha. Ainda bem que falaste. O Steve Kerr falou nisso. Perguntaram antes do jogo o que é que ele fazia nessa situação. E ele disse. Levamos uns seis. Teve uns para o prolongamento. Não sei. Ele disse isso. Lá está. Cria essas situações um bocado estranhas. Não tenho solução. Acho que é algo que pode ser... Não sei se há solução perfeita. Mas não sei se esta e se é adequada. Sim, sim, sim. Acho que não é nada a falar. Eu especialo aqui no Season Tournament. Para a primeira edição. Achámos relevante trazer aqui os próximos episódios da NBA. Falaremos mais sobre a época em si. Os jogos de Natal. Trocas, etc. Rumores, o que for. Mas pronto, é isso. Teria parte. Até à próxima. Vocês também. Até à próxima. Quem se ouve a NBA, um bom Natal. Porque o próximo episódio será após o Natal. Um bom Natal. Já vai ser depois, exatamente. Portanto, bom Natal. Umas boas festas a toda a gente. Estamos de regresso na sexta-feira. E tirem o pão de ló do Zion. Diz o cabrão. Olha, aí está. E o Natal vai ser pesadido para o Zion. Isso vai ser complicado. Quem se chama Zion, não coma pão de ló. O resto, sintam-se servidos. Faz sabor. Portanto, pão de ló para toda a gente. Até à próxima. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho